Olá, bem-vindos a mais uma temporada do Tudo A Vê. Eu sou Roberta Freitas e a partir de hoje teremos semanalmente um encontro marcado aqui na TVI para falar sobre tudo o que acontece em Ilhéus e na nossa região. Mas principalmente tudo o que acontece em Ilhéus, tudo o que é notícia, moda, beleza, saúde, gastronomia, turismo, entretenimento e muitos babados a partir de agora aqui no Tudo A Vê. Para começar com chave de ouro, vamos falar sobre ele, o fruto de ouro da nossa cidade, que é o cacau, que tornou Ilhéus famosa nacional e internacionalmente. Para falar sobre o cacau eu fui recebida na casa de Calila Brito, que falou um pouco sobre a sua trajetória com o chocolate, sua trajetória em Ilhéus. Calila que é uma das maiores confeiteiras da cidade e voltada principalmente para o chocolate, para delícias e receitas que envolvem o chocolate. Vamos acompanhar um pouquinho desse bate-papo com Calila. Falar sobre o cacau, contar um pouquinho da história do cacau, não só do cacau, não do cacau, mas das delícias do cacau. Lógico que eu vim aqui na casa mais uma vez, hoje já está de casa nova, estamos aqui, muito obrigada por nos receber mais uma vez. Eu te agradeço, Roberta. Na casa de Calila Brito, que é a mestra de Ilhéus, quando o assunto é confeitaria. A confeitaria não, tudo. Porque eu vejo cada quiche, parece que é de propósito. E você gosta? Final de semana, a gente fica com vontade de comer uma coisa diferente, no domingo, no final de tarde. Já estou aqui no cafezinho com essa mesa maravilhosa para vir lá trabalhar com a gente. E vai contar um pouquinho, porque falar sobre cacau, falar sobre o deus. Deus é cultura, Deus é história. E o cacau tem história. Quem está assistindo o Tubavê pelo YouTube, conhecendo um pouco da história do deus, é interessante a gente falar que quando a gente fala em cacau, na nossa cidade, a gente puxa histórias. Histórias que vêm de gerações. Então, isso de cada geração tem uma história, tem uma cultura diferente. E hoje a gente invadiu a casa de Calila para saber um pouquinho da história dela, da história da tradição dela e da história de um papacal. Me concha aí, como é? Eu já estou aqui no cafezinho delicioso. Quando o Malberta me convidou para trazer algo relacionado ao chocolate, e oferecei um bolo de chocolate que eu acho maravilhoso. E é um dos que eu mais vendo. E na época da cafeteria, era o que eu mais vendia para a Folha, inclusive para Salvador. Eu tenho uma cliente que ela me convidava, e sempre que eu tinha portador, eu mandava esse bolo congelado. É isso que me chamou a atenção, que você falou que o bolo vai congelado. Ele ia congelado, já pronto, recheado, coberto, e ele ia para Salvador para ela servir no buffet que ela tem lá. Esse bolo, hoje, as pessoas podem usar o Nibis para cobertura de bolo, mas há oito, nove anos atrás, o Nibis, que eu me recordo, que eu saiba, ninguém ainda... Não, eu experimentei o Nibis agora. Eu não conhecia, assim, conhecia, mas nunca tinha experimentado. Aqui até, vou mostrar para vocês também, bem divertido, delicioso. Nunca tinha experimentado. O Nibis é a amêndoa do cacau retirada, tomada. E para isso precisa também ser uma amêndoa de qualidade. Para que dá ajuda, o sabor, a qualidade, o que é isso. E aí, eu já fazia esse bolo de chocolate com a cobertura de brigadeiro meio amargo e, no lugar de botar o chocolate, vira do lado. O que não é um chocolate, é um confeito de açúcar. Eu colocava o Nibis e ficava um bolo maravilhoso. Eu fico um bolo maravilhoso, tanto na aparência, na prestação, quanto no sabor. O que mescla a amassez do bolo, a curiosidade do recheio e a crocância do Nibis. E, pensando nisso, quando você me convidou, eu não tinha como pensar em bolo de chocolate, em ganache de chocolate, chocolate de verdade, e em nibis de cacau, sem pensar no chocolate produzido na família. Isso, ainda tem, ainda é isso que ela vai explicar, que não é simplesmente, ela não pegou simplesmente o Nibis e saiu para comprar. A gente tem desagradecimentos aqui, vai ter uma participaçãozinha também. O Nibis veio de Salvador. A zozinha é aqui em Almadina. Então, o cacau é produzido aqui, é plantado, cultivado aqui, no sistema cabuta. E esse cacau vai para Salvador, como ele disse, destacado, vai para Salvador. E lá, ele, lá é produzido chocolate. E o interessante falar é que existe essa, talvez, listificação de que a cidade é uma cidade de cacau e chocolate, mas não se fabrica chocolate. Sim. Se fabrica chocolate, tem uns excelentes fábricas de chocolate. Sim, fábricas pequenas que fabricam um chocolate, um verdadeiro chocolate caseiro. E o interessante é que, antigamente, só se produzia de cacau, né? As fazendas eram de cacau. E hoje a gente diz que as fazendas são de chocolate. Porque, além de produzir cacau, muitas fazendas produzem também de chocolate. E eu acho isso muito bacana, muito rico. Porque não é só amêndoa, porque antes, amêndoa era exportada. Hoje, amêndoa também continua sendo exportada e como uma das melhores, né? Alguns até ganhando o prêmio internacional. Internacional, é. Nossos chocolates também, alguns já ganharam o prêmio internacional, inclusive daqui, do Cacau do Céu. É, até mandar um abraço, um beijo pra família de Marco Lessa, não é do Cacau do Céu, não? Cacau do Céu é de Manoela. É, Marco Lessa aqui. Irmã. Isso que faz, 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 que faz. Marco Lessa tá um desbravador, foi ele que levou a chocolate com a gente, tanto pro Brasil, quanto pro mundo, porque tem em Portugal também. É, deixar aqui um abraço, tanto pra Marco Lessa, como a esposa. E aí, é... Tem em ponte dessa tradição parisiana. Então, essa fazenda, na verdade, as fazendas vêm de quatro gerações. E um dos meus primos decidiu não só apenas plantar o bacal, ele resolveu também fabricar o chocolate. E pra isso, ele foi estudar, né, ele tem, a amiga dele é selecionada, ele é um fornecedor, que é pra grandes empresas também. E o chocolate dele, você vai se perder, quem sabe... De louca pra experimentar, você vai da samba. Vai. O ganache é maravilhoso, eu testei com o chocolate dele, fiz o brigadeiro com bem também com o chocolate dele, fiz o ganache com chocolate 62%, mais intenso, e fiz o brigadeiro ao leite com paro com 30%. A coisa tá tão complicada aqui, que o café tá uma berenice. Eu gostei do que... E pra ela, uma dica de um chocolate, um bolo de chocolate, ela fez o bolo, fez o bolo, fez a ganache, e fez ainda o brigadeiro. Gente, é hoje, hoje... Ainda deixei aqui pra... Pra a gente botar a cobertura nos dois bolos, pra vocês se deliciarem aí do outro lado, o Roberto vai pro tempo, veio muito forte no coração, fazer o ganache, fazer a cobertura, com o chocolate que eu sei que é produzido com muito amor. E eu sei da história, eu conheço a história. Aí ele disse o seguinte, no fundo do chocolate dele, foi um chocolate empresarial da árvore à barra, produzido pela quarta geração. Então, foi o nosso bisavô, nosso avô, passou para a mãe dele, e ele, que agora é a quarta geração. Da quarta geração, são mulheres de cacau de bojo da Bahia, com amêndo selecionadas, de cacau cultivado, tradicionalmente, do sistema cabruca, há mais de 100 anos. E eu fico apaixonada justamente por essa história, porque eles conhecem. Eles vieram, se gravaram, fizeram a roça. E a roça que já não tinha mais santa qual utilidade. Sim, a roça, quando chegou às mãos de Gustavinho, de Gustavo de Vinícius, já não tinha mais qual utilidade, por causa da maçoeira bruxa. Então, a quantidade da gravação baixa, e ele veio, com a conta, ele fez o motivo, as plantações. Então, já vem nesse processo de que as amêndoas sejam de qualidade. Ele tem esse cuidado. Ele tem que clicar a nossa plantação. Então, ainda diz o seguinte, há mais de 100 anos com preservação da Mata Atlântica, e tendo, por base, os critérios, tipo de trabalhistas, que isso é muito importante, comunitários e petadas. Então, são valorizados. Isso. E vou ressaltar, mais uma vez, que nossa cidade, em Leus e região, tem sim, produtores de chocolate. Que não é só o nome, a cidade de Leus. O que eu acho aqui, chocolate, o cacau, é difícil ser importado. Aqui, em Leus. Isso a gente estava comentando, antes de a gente começar a gravar, que chega a ser assustador. Porque você só encontra cacau, na época de navio, com matéria maravilhosa, que vai passar hoje aqui, com uma pessoa maravilhosa, falando um pouco também, sobre o cacau, vai ter babado. Mas é interessante que tivessem, né? Mas... Mas a gente encontra com o cacau, e eu não encontro, quase nem na feira, o encontro do cacau. E você vê que não é o tanto, nem na cultura, comer o suco de cacau. O suco de cacau. O que poderia ser uma tradição, a gente consome muito mais açaí, do que a geleia de cacau, e o seu suco de cacau. O suco de cacau, se eu não me engano, aqui em Leus, a gente só encontra mesmo, no ponto chique. E agora, com muito chocolate, entrou na vida aqui na Líblia. Ofessa a paixão, que eu me lembro, mas vale ressaltar, eu me lembro dessa história, gravando agora, aquele programa delicioso. Um beijo para as meninas, que gravaram da última vez. Vera, a Sandra, com a Anelência, já estão convidadas, já me convido aqui, para a Casa de Calilha, para outro café daqueles. E outra, da próxima, porque a gente gravou para a Páscoa, ali para a Páscoa. Com bolo de cenoura. Com bolo de cenoura. Foi. E me lembro, eu lembro como é que o bolo entrou na sua vida. Sua mãe não deixava você fazer bolo, mas eu quero que você relembra essa história, porque a gente está comendo. E o chocolate em si, o chocolate tirou, quando eu ia para a faculdade, lembrava, eu já fazia os bombons para vender na faculdade em Itaguna. Então, fazia uma bandeja bem bonita, com os bombons variados, passava um filme plástico, e entrava no ônibus. Já no ônibus, já começava a vender. Às vezes, eu chegava na faculdade com os bombons que já vendia tudo. Foi assim, era a forma de ganhar uma dona extra, que eu estudava em Itaguna, orçamento do mercado, e foi assim. E o chocolate entrou e ficou. O chocolate e o nibus. Eu não consigo ver. Não, mas todos, se a gente for parar para analisar, eu que vou ler, essas histórias, todas as suas preparas, sempre tem, você acompanha a Camila no Instagram, todos, o seu trabalho é diferenciado. Eu bado nas cestas de café da manhã, assim, cada cesta linda, e tem cada detalhe diferente. as cestas de café da manhã. E tudo preparado por ela. Porque o bacana é isso, não é você pegar, eu digo que não é cesta básica, que você compra os clientes do supermercado, coloca numa cesta, numa bandeira, numa caixa, e pega pro cliente. Quem vai receber precisa se sentir especial. Aí é que vem o lance da memória afetiva. É de você que não morreu em festa, de você que conquiste, que já a gente não vai, não tem delícia. É um cuscuz, que é tradição do Nordeste, nossa, também um cuscuz deixado, que volta e meia, eu coloco o cardápio novamente. Então é isso. Então, falando em tradição familiar, eu tomei as horas de cozinha, sempre tome as enquetadas. E aí um dia desse encontrei com ela, como ela tinha curtido, eu pelo menos estava embocada. Eu estava embocada com bolo de milho. A verdade é o único bolo meu, minha gente, que sobe o bolo, o único que não consegue solar, é o bolo de milho. Quer dizer, em alguns eu consigo a façanha de solar, em alguns bolo de milho. Quando eu boto muito líquido, tem bolo que se você botar muito líquido, bota muito leite, que eu faço sem a onda. Eu vou no olhômetro. E aí faço eu esse bolo pra minha mãe, minha mãe estava sem a putide, inventei de fazer esse bolo, o bolo subiu, eu postei no Instagram, quando eu vejo comentário, eu digo, ai meu Deus, que vergonha. ela aqui é que tá mostrando o meu bolo. Mas ela é bem apetitosa, ela é bem apetitosa. Aí eu voltei com o Carila da Rua, ela disse, o bolo que tá falando, eu tô de boa amiga, eu fiz o bolo, o bolo ficou bonito. E eu sou fã das amigas que fazem bolo, que postam, porque eu vi que o bolo é uma abraça. É uma fata. Você viu o bolo que foi o que vai começar? Não. Ô delícia que tá esse bate-papo, né? Mas antes de acompanhar, humm, a delícia que Carila vai passar pra gente, vamos conversar com o chocolatê e empresário, Gustavo Diniz, que vai falar um pouco também sobre a sua trajetória aqui na cidade de Ilhéus, sua trajetória com o cacau e com o chocolate. Gustavo, que é de Ilhéus, hoje reside em Salvador, mas tem toda uma história com a cidade e ainda fica nesse intercâmbio, né? Em relação à família, em relação ao trabalho, com Ilhéus e Salvador. Vamos conhecer um pouco da história de Gustavo Diniz, chocolatê, Luga Diniz, que é o responsável por esses chocolates deliciosos que vamos comer hoje, vamos experimentar essa ganache e esse brigadeiro delicioso que ele fez, que a Carila fez. E vamos conversar com o Luga. Bem-vindo, Luga, no programa. Bem-vindo aqui no TugaT, em Casa Entre Você. Já sei um pouquinho da sua história, mas quero saber um pouco mais de vida de você. Como é que começou, como é que surgiu essa ideia em trazer de volta essa tradição cacau-recultora, essa tradição de cacau, refazer essa história do cacau, da família, que já está na família de vocês há quase 100 anos, mas há mais 100 anos, já fui ver vocês. Como é que surgiu essa ideia em refazer essa história e como é que surgiu a ideia em se tornar um chocoladeiro. Podemos dizer isso? Que você é literalmente um chocoladeiro. Um chocolatinho. Um chocolatinho. Um chocolatinho. Um chocolatinho. Um chocolatinho. Um chocolatinho. Um chocolatinho pela fábrica de chocolate. Me conte um pouquinho, nos conte um pouquinho dessa sua história. Me fale também sobre a dificuldade. Você, quanto tempo você está envolvido na parte, a Lila já passou com a gente mais ou menos uns 4, 5 anos que você está envolvido com a parte da Fazenda. Qual a dificuldade que você enfrentou para retomar essa situação tanto do cacau quanto do chocolate na sua vida e para expandir essa parte do cacau. O cacau que é, o cacau é uma cidade que é vista principalmente sobre o pedoturismo e conhecida pelo cacau, mas conhecida, infelizmente, por uma única fábrica de chocolate até alguns anos atrás era o que se mostrava que só existia uma única fábrica de chocolate. Hoje, muitos chegaram aí como temos o exemplo de Marclecia, do Cacau do Céu, do Cacau Amado. Por isso, temos muitas empresas do Cacau, muitas marcas da região maravilhosa, um chocolate maravilhoso. E como é que você vê essa situação do cacau e do chocolate hoje em dia para a nossa cidade, para a nossa região? Olá, Roberto. Olá, Calila. Me sinto lisonjeado pelo convite para conversarmos um pouco sobre esse assunto que me envolve bastante, que é o cacau e chocolate. Veja, desde pequeno, eu ouço a seguinte frase, o cacau vai voltar. E, hoje, a gente observa, de fato, o cacau voltando, mas volta de uma forma adulta, de uma forma consciente, com uma valorização maior da mão de obra dos trabalhadores que ali trabalham nas fazendas, com a valorização e a preocupação em utilizar energias renováveis, com a economia de água, reutilização de água nas fazendas, a gente observa bastante isso, e também uma valorização maior do meio ambiente, principalmente do nosso sistema agroflorestal cabruca, que é aquele sistema em que os pés de cacau são plantados sob a Mata Atlântica. Pois bem, nesse panorama todo de valorização, de modernização da lavoura nesse sentido e preservando todas as características com o sistema cabruca, por exemplo, não tem como ter um resultado diferente, ou seja, um resultado de cacau de qualidade e valorizado no mercado. A gente produz cacau na família há mais de 100 anos, mas eu não queria encerrar o ciclo aí. Então, a partir de então, eu quis investir em outro aspecto, ou seja, valorizando o nosso produto maior do cacau, que o mais famoso principalmente, que é o chocolate. então, me enveredei por essas estradas turbulentas da produção de chocolate. É super complicado iniciar em qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de produção, não tendo uma base antiga. A nossa base era de produção de cacau. A produção do chocolate em si, nós estamos, eu principalmente, estou iniciando passo a passo e as dificuldades são constantes. Então, tem mais ou menos uns três anos que estamos nessa labuta e a dificuldade maior desde o início é que os maquinários são sempre voltados para as grandes empresas e os pequenos produtores de chocolate terminam sendo prejudicados. A gente se vira, a gente improvisa a máquina, resolve problemas pontuais de cada máquina específica para uma coisa, adapta para outra e vai levando, vai investindo aos poucos para conseguir pelo menos retratar o sabor, o aroma, os precursores de sabor do nosso cacau, o cacau de qualidade que produzimos e tentar trazer para o chocolate. E é o que eu espero que vocês gostem, né? Esse chocolate que a gente enviou para vocês, o clássico e um ao leite, é o nosso carro-chefe. Vocês vão amar e eu estou morrendo de inveja que vocês estão aí comendo uma torta maravilhosa de calila com esse chocolate e eu estou aqui só babando, hein? Ah, espero que gostem. Ah, e aproveito para convidar para ir lá na fazenda. O processo completo é da árvore até a barra de chocolate. Tritio Barra. Vamos lá? É um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Muito obrigada por ter enviado. Então, de forma tão rápida esse chocolate foi, o convite foi feito na sexta, na segunda, ele conseguiu a cara. Ele conseguiu a cara, o meu chocolate já estava aqui e vou experimentar o chocolate. Tenho certeza que vai dar mais do que samba. Já estamos aí na véspera do carnaval, literalmente uma escola de samba porque o bolo dessa mulher já é uma loucura com esse chocolate delicioso, ó, salivando, com água na boca. Obrigada, Luda, mais uma vez sua participação aqui do Tudor Vê. E agora, vem comigo que eu vou experimentar essas delícias. O bolo de calino com o chocolate de bolo. Vamos acompanhar? Vem comigo experimentar essas duas delícias da nossa região. é isso aí. É isso aí. o chocolate da La Torre para incorporar aqui no nosso brigadeiro gourmet para fazer a cobertura desse bolinho de chocolate. Olha o brilho desse bolo de chocolate. Super úmido, fofinho. Ele dá água na boca. Olha o brilho também dessa cobertura. Vou virar aqui para você ver, no aberto. Ah, e como ele desce. Como ele desce. Delícia. Ah, e a ganache está descendo. Vamos fazer as roupas. Mais café. Que café é delicioso? Eu que sou sou viciada no café. Eu diminui mais o preço do café, mas eu vou. Ah, eu adoro café. Eu sou muito bom café durante a manhã. Estou de cabeça e eu quero te agradecer. Já adivinou, te agradecer o carinho. Você me receber, muito recebora da sua casa. O carinho, quem agradece sou eu, por ter livrado. Lógico, eu não consegui pensar com ninguém. Não tem outra pessoa que existe. Lógico, muitas profissionais maravilhosas. Mas, sabe o que acontece? O chocolate, o meu termo, é a reciprocidade também. A energia, que a gente também trouxe. A sinergia é muito bacana. Então, é disso. Aquele, aquela matéria que você fez lá em casa, ficou muito mais bate-papo. Mas a gente não agradava. Não agradava. E hoje, a gente falou sobre vidas, falou sobre saúde, sobre gatos. Falou trabalho. E o Ibe, você falou sobre vida e saúde, o Ibe é muito bacana. Porque ele vem com o Ibe, e você come ele no iogurte de manhã, ele te dá mais produção, ele te dá mais dinheiro. Ele faz muito, né, sabe? Porque tem uma pescara. Você vai ver que tem uma pescara. E o carinho todo que ela vai colocar à mesa, para eu dispor o chocolate. Ela começou todo esse trabalho desses bolos ontem. Então, mais uma vez, muito bacana. E agora eu quero ir para a parte mais gostosa. Vou te sentir. Além do bate-papo do café, a parte do experimental. Dá para pegar? Dá aí? Dá. Vamos lá, está aí bem de pertinho. Faz questão de puxar aqui. Vamos trocar. Deixa eu pegar aqui. Vou puxar, que aqui é tudo a ver. Tudo a ver na nossa casa. Na casa de vocês. Com essa delícia de bolo. Bye, Calila Café. Eu vou virar para você ver a cobertura. Vai, Bela Torre e Chocolates. Olha. Rafael, esse pedaço é para você ficar com vontade. Vai ficar de água na boca. Beta, vira um pouco mais para o seu lado porque você não vai para trás. Ali. Vocês estão vendo que está tudo bem improvisado e tudo a ver agora desse vídeo. Vai ser bem isso. Viu, minha gente? Bem verdade. Bem timista. deixa eu aguardar. Ela pegou um pedaço pequenininho e o meu ela está aqui cavar. Você pode. eu vou. tá muito, muito boa essa pedaço esse brigadeiro com chocolate bela doida. Vai ser funcionado. Deixa. Vem comigo aqui, ó. Olha. Está pegando sem roxo mesmo. Muito samba. Que delícia. Vou falar para vocês só que vocês ficarem com mais água na boca. Aguada na boca não. Só põe a carilha no Instagram e comenta seu bolo. Ah, eita. Tá. Ó. Só bateu a água na boca. Delícia. Bolo. Bolo sem comentário. Derrete na boca. A massa é de uma beleza que derrete na boca. A cobertura sem palavras. A textura e como aderiva a cremosidade e como aderiva a defesa do bolo. E o toque do Nibis a crocância do Nibis com os dois sabores muito bom. Muito samba. Depois vai provar esse fogo ganado. Esse é o rite e esse é o sabo látino e o bolo. Eu vou ter. Eu vou ter. Eu vou ter. Eu vou ter. Esse é o brigadeiro. O segundo bolo agora esse, Camila, é com a ganache. A ganache. Ele é de um doce e um doce é mais leve. Para quem gosta de menos e menos esse graça. Muito samba. Eu tô da lambuzada de chocolate um doce pequeno. A vida fica na dúvida. Na dúvida a gente faz assim. Vai nos dois. Entra um e vem pro outro. Que delícia. Que bom que você gostou dela. Porque aí você ajuda da mistura do brigadeiro e tem que ser doce. O que você acha? Ah, ah. Esse, o potência do salão do coto com a ganache. A leveza do bolo, o doce do bolo, o menos doce do chocolate faz história totalmente. Muito bom. Muito bom. E bolos com ingredientes parecidos e por sabores totalmente diferentes. É isso aí. A besta. Muito obrigada, velho. Muito sucesso pra você. Obrigada. pode ser também. Feliz com o seu retorno. Obrigada. É feliz com você iniciar o retorno do filme. Já foi iniciando o compartilhamento. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço a sua comunhada sempre, né? Iniciando o compartilhamento. Muito obrigada. É seu sucesso. Vai ter muito samba pela frente. E depois dessa receita deliciosa falando em bolo o que que lembra? Aniversário. E Léo se comemorou no último dia 28 de junho 490 anos. História, viu? Parabéns, Ilhéus. Parabéns essa minha cidade linda. Sou criada, nascida e criada em Ilhéus. Saí, passei 10 anos fora, mas retornei pra Ilhéus, retornei pra essa cidade que eu tanto amo e que tanto admiro. E teve festa. Vamos acompanhar o que que aconteceu um pouco na festa de aniversário de Ilhéus. Acompanhe aí. Música Música A CIDADE NO BRASIL E já no áudio, já depois do show, eu consegui bater um papo com ele, que é sucesso na nossa cidade, sucesso no nosso Brasil, que é Neto LX. É um prazer imenso aqui em Nelson, é uma cidade maravilhosa, nós vamos de verdade 10 anos com o público aqui em Domingos, citação indescritível, só quero agradecer a Deus. Viva em Nelson, top de baixo, 10 anos direto a gente diz, sucesso no, valeu! E a gente vai estar aqui no nosso time do Parque, o que é que a gente pode aguardar, além do DVD, tem mais novidades aqui? E olha que rolou bate-papo, rolou fogos, rolou show, rolou muita coisa, e principalmente rolou babados, no tal do Laude, que dava acesso ao palco. Vamos falar um pouquinho desses babados, vamos fazer um resumo, vou fazer um resumo aqui pra vocês, de como foi pra mim, a minha experiência no aniversário da cidade de Leus. A festa foi linda, os artistas realmente arrasaram, a estrutura deixou um pouco a desejar, por quê? Eu acho que quando se trata de uma festa tão grandiosa, que reúne cantores nacionalmente conhecidos, eu acho que precisaria de um pouco mais de organização, envolvendo também o mundo, que infelizmente o mundo tá tão perigoso. Então, pra começar, vou falar em relação à entrada, em relação aos portões. Não tinha nenhum tipo de fiscalização, não tinha nenhum tipo de revista, acho que isso deixou muito a desejar. Todo mundo podia entrar da forma que queria, ouvi sobre muitos boatos, realmente eu não vi nada, não vi nada violento, não vi nenhuma briga, não vi nenhuma situação de violência, eu não vi. Então, não vou dizer pra vocês o que aconteceu, porque realmente eu não vi, mas eu acho que deveria sim ter tido uma revista nos portões. em relação à estrutura do palco, a parte dos bastidores, do in-off. Aí é que vamos falar sobre polêmicas, sobre babados. Quem não gosta, né, de acompanhar isso? Minha gente, tinha um palco, eram dois palcos, e tinha um laude que dividia, que dava acesso à imprensa, e alguns convidados pra ter acesso ao palco. Primeiro dia, foi beleza, achei super organizado, apesar de. A sala de imprensa não tem nenhuma água pra receber a imprensa, não tinha uma água, não tinha um café, não tinha, assim, um lanche, não tinha nada, 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 nada. Foi assim, foi de uma forma que, pra vocês terem ideia, as pessoas, no primeiro dia, a Minto recebeu um chocolate, no primeiro dia, as pessoas estavam repartindo energético, e oferecendo em garrafinhas de refrigerante, em garrafinhas de água, pra imprensa. Então, por aí a gente chega. O laude, sim, tinha água, tinha cerveja, pros convidados, pra imprensa, até um determinado momento. Depois também, acabou. Primeiro dia, achei maravilhoso. Segundo dia, infelizmente, eu não fiz a cobertura, mas no terceiro dia, que foi o dia de Simone, de Dorival, aí é que o babado pegou. Tá curioso. Ah, no primeiro dia, teve babado. Ainda teve mais babado. Mas, falando do laude, no terceiro dia, o babado pegou. Porque, no segundo, eles começaram com uma organização de pulseira. Toda a imprensa recebeu, fez um credenciamento, a convite da prefeitura. Então, todos que receberam, no meu caso, eu fui convidada, por mensagem, por WhatsApp, a fazer o credenciamento, fiz o credenciamento, e recebi lá o meu carachá. Então, acredito que tenha acontecido dessa forma, com outros profissionais também. Mas, aí, o que aconteceu? Eles decidiram colocar um sistema também, de pulseiras. E isso deu problema, porque eu acho que não tinha pulseira para todo mundo. Segundo, eu soube em off, não era questão de ter pulseira para todo mundo. É que a pulseira estava com o prefeito, e só estava sendo dado a quem ele queria. Então, independente de ser imprensa, ou do que for, não estava recebendo a pulseira. E isso gerou problema. E a gente teve cantor sendo barrado. Teve... Eu conversei, que eu não quero... Não vou expor aqui, mas quem sabe mais para frente, se elas quiserem falar sobre... Umas meninas plus foram expulsas. Eles estavam tirando também a galera plus. Essa menina que conversou comigo, saiu chorando, encontrei chorando. Ela teve acesso ao camarote como convidada de alguém, não sei bem como foi, como ela estava lá no Laude. E ela foi expulsa, empurrada. E ela justificou o fato de ser plus, ser negra e ser LGBT. Então, aí fica a dúvida, né? O que é que acontece? Saiu. Isso foi notícia em vários blogs, essa situação, porque tiveram profissionais da imprensa também barrados. Então, assim, o Laude não era só para a imprensa e convidados. Era justamente para as pessoas que eles queriam que estivessem presentes lá. Então, muita gente deixou de fazer o trabalho. Ou seja, repressão, né? A imprensa, a liberdade de imprensa, bem complicado. Por se tratar de uma festa da cidade, de uma festa da prefeitura. Muito desorganizado. E aí, o babado maior. E a gente teve puxão de cabelo. Teve amante de personalidade política na cidade. Não quero muito, não vou entrar muito em detalhes. Mas teve uma personalidade, personalidade política. Mulher que estava totalmente alcoolizada. Caindo, sendo segurada por seguranças. E que pegou a amante do marido, literalmente puxou pelo cabelo e colocou para fora do Laude. Para fora do palco. Foi babado, viu? Foi história. Mas, resumindo, a festa, tirando todos esses babados, os dias que eu fui, foi bem legal. Os shows foram maravilhosos. Os artistas arrasaram. Simone, muito linda. Dojival, top demais. Neto, Simone Lessa, Armonchand, arrasou. Solange, gente. Que perfeição. Que show maravilhoso. Que delicadeza. Que voz. Os shows foram incríveis. Se deixou passar algum nome, porque foi artista demais. Gente, beijo, beijo. Eu vou ficando por aqui. E até semana que vem. Mais uma vez, é um prazer estar de volta. É um prazer falar sobre Ilhéus. Estar entrando na sua casa, mostrando tudo o que acontece em Ilhéus e na nossa região. Semana que vem, eu volto. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Que Deus abençoe. E até semana que vem. Ah, acompanha a reprise. Durante a semana, tem reprise. Todos os dias, em horários alternados. Aqui na TVI. Eu aguardo você. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo.